Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem, né? Que estejam gostando das aulas GPS, queria estar mais pertinho de vocês. Vocês não sabem quanto que eu gostaria de estar mais pertinho. Mas, beleza, vamos lá para a nossa aula 7. Tem aula aberta ainda, hein? Ainda bem. Então, vamos lá falar de ferimentos por objeto encravado, né? Nós temos os ferimentos por arma branca, arma de fogo e ferimentos por objeto encravado. A primeira indicação é não retirar o objeto encravado. Por quê? Dependendo de onde está e como ele está, na hora que retira, pode ser, pode perfurar mais, ou pode, por exemplo, se você está em uma veia ou em uma artéria principal, às vezes o objeto não está impedindo que tenha muito sangramento e na hora que tire sangue, o paciente vem a sangrar mais. Então, não pode retirar o objeto, tá? Quais os exemplos? Madeira, ferro, arame, vidro, galho, etc, né? A retirada pode provocar lesões nos órgãos e graves hemorragias, pois libera o ponto de pressão que está fazendo. Aquilo que eu falei, né? Às vezes retira e o objeto é que está segurando para não abrir mais ali o vaso ou a artéria, né? Proteja a área com um pano limpo, sem retirar o objeto, fixando-o para evitar movimentação durante o transporte. Então, tem que segurar bem firme ali, mas com um jeito de que o objeto não saia, tá? Aí tem duas imagens, né? De objeto encravado, uma nos olhos, né? E uma na mão, tá bom? Perfuração de vísceras. Gente, perfuração de vísceras é comum com objetos com FAB, né? Com ferimentos por arma branca, ou por perfuração, né? Mas ou por acidente, tá bom? Mas é comum por FAB, tá bom? Então, não recoloque as vísceras para dentro da cavidade, por quê? Uma vez fora, já está contaminado. Você coloca, se às vezes caiu, tá no asfalto, tá em algum lugar, às vezes você recoloca, o que que acontece? Pode entrar mais sujeira lá para dentro do paciente e agravar o quadro dele, tá? Coloca um pano limpo em cima, umedeça com água limpa para evitar ressecação. Aí a gente, eu coloquei uma imagem para vocês, para vocês terem noção, né? Do que é eviceração, normalmente é de intestino, tá? Queimadura, gente. Queimadura é muito importante a gente estudar, né? Que acontece muito, chega muita queimadura em pronto-socorro, tanto adulto quanto infantil, tá? Então, as queimaduras. As queimaduras são feridas traumáticas causadas, na maioria das vezes, por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. Esses fatores atuam nos tecidos de revestimento do corpo humano, determinando destruição parcial ou total da pele e seus anexos, podendo atingir camadas mais profundas, como o tecido celular, abaixo da pele, os músculos, tendões e ossos, tá? Então, nós vamos ver lá o grau, né? Cada queimadura tem seu grau e a sua profundidade, tá? As queimaduras são classificadas de acordo com a sua profundidade e seu tamanho, sendo geralmente mensuradas pelo percentual de superfície corporal comprometida. Já ouviram? Ah, queimou 60% do corpo, 50% do corpo, né? Então, a gente vai ver como que são mensuradas essas partes do corpo, tá? Então, vamos lá ver os tipos de queimadura, né? Então, os tipos de queimadura são térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. Até mesmo animais, água-viva, por exemplo, né? Então, vamos lá falar das queimaduras térmicas. São provocadas por fontes de calor, como fogo, líquidos fervendo, vapores, objetos quentes, queimadura de sol, exposição ao frio extenso, intenso. Gente, já ouviram aquele pessoal que sobe aquela cordilheira dos Andes, aquelas montanhas cheias de gelo, aquilo também pode causar uma queimadura. E uma queimadura como se fosse queimadura de fogo mesmo, que fica tudo preto, chega no osso, tá bom? Então, as queimaduras térmicas são as que a gente conhece, né? Que é queimadura de fogo, ou por água fervendo, né? Ou qualquer líquido fervente, né? Vapor também, dependendo do vapor, queima pra caramba, né? Queimadura de sol também, a pessoa chega a ficar internada, tá? Por causa de queimadura de sol. Queimaduras químicas são provocadas por substâncias químicas, em contato com a pele ou mesmo através das roupas. Gente, eu não sei se vocês conhecem um agente químico, que a gente usa pra desentupir, pia, ralo, né? Que eu não vou fazer a propaganda dele aqui, não tô ganhando nada, né? Mas é o diabo verde, acho que todo mundo já ouviu falar. Aquilo é soda cáustica. Então, a soda cáustica, em contato com a água quente, ela queima. Não sei se alguém já usou e já sentiu, né? Como esquenta. Quando a gente joga ele na água, ele dá uma esquentadinha. Mas se a gente joga água quente, aí a gente sente um vapor, assim. Se você pôr a mão ali, queima a mão também, tá? Queimaduras por eletricidade são provocadas por descargas elétricas, né? A gente vê muito, muito, muito comum, a gente vê as crianças soltando pipa. Ou até mesmo quem tá fazendo uma construção, né? Que encosta na rede elétrica, tá? Aí nós vamos falar aqui das queimaduras de primeiro grau, tá? Também chamada de queimadura superficial. São aquelas que envolvem apenas a epiderme. Lembra lá, gente? Agora é hora de lembrar, né? Da anatomia. Epiderme, derme e hipoderme, né? São as três camadas da pele. Depois vem os nervos, tendões. E depois vem músculo. E depois vem o quê? O osso, né? Então, vamos lá falar. Também chamada de queimadura superficial. São aquelas que envolvem apenas a epiderme, a camada mais superficial da pele. Os sintomas são intensa dor e vermelhidão local, mas com palidez na pele quando se toca. Quer dizer, quando faz aquela perfusão, aí fica... Tem perfusão, né? Que aí a gente afunda assim, aí fica branco, tá? A lesão da queimadura de primeiro grau é seca e não produz bolhas. Geralmente melhoram no intervalo de três a seis dias, podendo descamar e não deixam sequelas, né? Então, as queimaduras de sol também, mas queimadura de sol pode chegar a segundo e terceiro grau. Mas que a gente conhece queimadura de sol ou um vapor de alguma panela, às vezes dá segundo grau, né? Mas os mais comuns, as queimaduras mais comuns de primeiro grau que a gente conhece são essas. A queimadura de segundo grau. De acordo com a Sociedade Brasileira de Queimaduras, existem duas classificações para esse tipo. Segundo grau superficial e segundo grau profundo. A queimadura de segundo grau superficial é aquela que envolve a epiderme e a porção mais superficial da pele. O comecinho da derme, tá? Então, lembrando, epiderme, derme e epoderme, né? A comecinho da derme ali. Os sintomas são os mesmos da queimadura de primeiro grau, que é dor intensa e vermelhidão no local. Incluindo ainda o aparecimento de bolhas e uma aparência úmida da lesão. A cura é mais demorada, podendo levar até três semanas e não costuma deixar cicatriz. Já as queimaduras de segundo grau profundas são aquelas que acometem toda a derme. Lembra lá, relembrando, aonde que nascem os pelos, né? As unhas que são os anexos da nossa pele. Então, vai pegar tudo isso. Então, vai pegar o nascimento ali do pelo, das unhas, né? Sendo semelhantes a de segundo grau profunda, são semelhantes a de terceiro grau. Como há risco de destruição das terminações nervosas da pele, esse tipo de queimadura é considerado bem mais grave e também é mais dolorosa que a de primeiro grau. Então, a gente sabe que na de segundo grau já aparecem bolhas, né? Podendo ser superficial ou profunda. Quando é profunda, elas já pegam toda a derme. Assim como as de terceiro grau, tá bom? Podendo destruir as nossas duas glândulas, sebáceas e sudoríparas, tá bom? Que são a de suor e a de sebo. Lembram, né? Aí eu coloquei uma foto, tá? Da queimadura de segundo grau. Vamos falar agora da queimadura de terceiro grau. São queimaduras profundas que acometem toda a derme e atingem decidos subcutâneos. Com destruição total de nervos, aí já pegou hipoderme, já pegou os folículos pilosos, lembra que eu falei lá de segundo grau? Quando ela é profunda, as glândulas sudoríparas, sebáceas e capilares sanguíneos. Podendo, inclusive, atingir músculos e estruturas ósseas. Essa é a mais grave, né? São lesões esbranquiçadas, acinzentadas, secas, indolores e deformantes. Que não curam sem apoio cirúrgico, necessitando de enxetos de pele. Ou seja, retirada da pele, só do de outro lado do corpo ou através de doação de pele, tá bom? Então, gente, é bem sério a queimadura de terceiro grau. Que podem atingir todas as estruturas da pele, músculo, nervo, tendão chegando no osso, tá? Pode ser fatal, como a gente já sabe, tá bom? E só é curado, gente, só tem cura. E é uma coisa mais cirúrgica, tá? E não sei se vocês já viram, uma pessoa que teve queimaduras sérias, tem que usar aquela, 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 não sei dizer pra vocês o nome. É tipo uma, 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 uma capa em cima pra pele esticar, tá bom? Porque a pele tende a enrijecer, né? Fica que nem uma, uma coisa pipocadinha assim. E aí, o que que acontece? Se não estica, tende a atrofiar, né? Mão, braço, perna, o que seja. Então, por isso que a pessoa usa aquela manta, aquela, aquela, tipo, como se fosse uma, uma, uma segunda pele em cima, tá? Por cima dali. Aí tem que fazer enxerto. São várias cirurgias reparadoras, tá bom? Aí quando a gente chega ali, gente, terceiro grau, já tô mostrando pra vocês a fotinho, né? De queimadura de terceiro grau, é bem grave, tá bom? O tratamento, vamos falar agora do tratamento das queimaduras. O tratamento varia conforme o tipo de queimadura, só o médico sabe como tratar cada tipo. O ideal é saber o que fazer mediante, no caso de queimadura. Quem vai tratar é o médico que pode usar desde pomadas calmantes e cicatrizantes, até cirurgias extensas com uso de enxertos de pele, tá? Então, quem vai determinar é o médico. Lá no pronto-socorro, a gente tem o que a gente chama de... Ai, esqueci o nome da pomada. Eu vou lembrar o nome, tá? E falo pra vocês. É muito comum passar bastante dessa pomada, que eu esqueci o nome. Se algum de vocês lembrarem, escrevam lá nos comentários, tá? Antes de se tratar uma queimadura, o agente causador deve ser eliminado de forma a evitar dano adicional. Em queimaduras graves, a maioria dos casos é necessária a hospitalização ou tratamento das complicações. Já queimaduras leves, é indicado esfriar a ferida com água em temperatura ambiente por vários minutos, seguido de cuidados e compressas na ferida. Além disso, a queimadura deve ser limpa com cuidado pra evitar infecção. Pode infeccionar? Pode infeccionar. Dependendo da profundidade, tá bom, gente? Estoura a bolha? Não se estoura aquelas bolhas, tá bom, gente? Aquela bolha, ela forma uma água que tá hidratando a pele. Se você estoura e tira aquela água, desidrata a pele. Então, a gente não estoura a bolha de queimadura, tá bom? E eu tô tentando lembrar o nome da pomada. Aí tem uma fotinho, né, dos três tipos, queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. E até onde que elas atingem, né? Como a gente falou. E aqui, gente, a porcentagem, tá? De que eu falei de queimadura no corpo, lembra? Ah, ele queimou 50% do corpo, ele queimou 80% do corpo. Então, aqui, gente, tem um demonstrativo pra vocês. Eu vou colocar lá, tudo bonitinho, lá na plataforma, pra vocês visualizarem melhor. Mas a porcentagem de quanto que é cada parte do corpo queimada, tá? Então, vamos lá. A cabeça é 9%, todo o peito e abdômen soma 18%, toda a perna, frente da perna e as costas da perna, 18%, tá? Todo o braço, a frente e as costas do braço, 9% e depois tem a separação por partes, tá? Que aí vocês podem ver mais detalhadamente, tá bom? Então, é por isso, é através disso que faz a contagem de porcentagem de queimadura, tá? Tô tentando lembrar, não lembro o nome da pomada agora. Se eu lembrar nas outras aulas, eu digo pra vocês, tá bom? Então, beijo. Obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, inscrevam-se no canal. E deixem seu comentário lá pra teacher que adora. Mil beijos. Tchau, tchau.